Olá, cooperado Cocatrel, meu nome é Miller, sou engenheiro agrônomo e consultor técnico da Cocatrel. Hoje estou aqui para falar do principal corretivo utilizado em nossa cafeicultura, o calcário, que é de extrema importância para termos eficiência no nosso solo. O calcário é responsável em neutralizar e reduzir a acidez do solo, melhorar a atividade microbiana, neutralizar o alumínio tóxico, disponibilizar elementos essenciais para a planta, como no caso cálcio e magnésio, e potencializar a eficiência dos fertilizantes. Essa prática de calagem, de correção, é uma das que mais contribui para a eficiência, para potencializar o efeito dos adubos. Hoje no mercado, nós temos dois tipos de calcário, o calcário calcítico e o calcário dolomítico. O calcário calcítico tem teorias menores de magnésio e já o calcário dolomítico tem teorias maiores de magnésio. É importante o produtor se atentar na aquisição do seu corretivo, do seu calcário, em comprar calcários com maiores teorias de magnésio, devido aos baixos percentuais encontrados em nossos solos. Lembrando sempre o equilíbrio nutricional da planta. Na tomada de decisão de qual corretivo usar e qual dosagem utilizar, é importante ter em mãos a análise de solo e procurar seu engenheiro agrônomo para melhor orientá-lo. Outro ponto importante na escolha de seu corretivo é o PRNT, é o poder relativo de neutralização total desse corretivo. Esse PRNT corresponde à neutralização total vezes a eficiência desse corretivo no solo. Por exemplo, quanto maior for esse PRNT, pode-se ter uma eficiência mais rápida e economizar na dosagem. Agora, produtor, se, caso em necessidade de aplicação do calcário, optar em não aplicação, trará sérios prejuízos para a lavoura, como, por exemplo, a ineficiência de absorção dos principais nutrientes que a lavoura precisa. Com isso, baixa produtividade, consequentemente, baixa rentabilidade. Produtor, fique atento às garantias de natureza química e granulométrica do calcário que está adquirindo. São características essenciais para se ter uma correção de solo eficiente e, posteriormente, nos próximos manês da lavoura. O departamento técnico da Cocatrel se encontra preparado e a Cocatrel te explica. Música 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 Música